E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, eu sei as suas obras que nem és frio nem quente, tomar a fora frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, como diz rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compre ouro, aprovado no fogo para que te enriqueça, e vestimentas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírio para que vejas, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso arrependa-te, eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele se arei, e ele comigo, e ao vencedor lhe darei, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu pai no seu trono, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos, podemos assentar em nome de Jesus Cristo, toda verbalização da palavra de Deus, toda verbalização da palavra de Deus, o propósito, é religar a criatura ao Criador, toda mensagem de Deus, tem a finalidade de religar a criatura ao Criador, quando eu digo que o propósito de Deus, é religar a criatura ao Criador, eu quero que você entenda que Deus, o Senhor, ele perdeu o contato com o homem, quando o homem desobedeceu, as suas orientações primárias, quais são as orientações primárias de Deus, e que o homem desobedeceu, fazendo com que o homem perdesse, assim, a acessibilidade ao trono, ao Deus Israel, a Bíblia diz que a terra, ela era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Deus então começou a chamar a existência, tudo quanto existe, e tudo que Deus ordenou e predeterminou, veio a existir, segundo a sua verbalização, depois que Deus fez todas as coisas, a Bíblia diz que viu Deus que era bom, e então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança, Deus então pega no barro, na matéria, e constrói o boneco Adão, quando Deus constrói Adão, ele assopra em suas narinas, dando-lhe o fôlego de vida, a alma vivente, e a Bíblia diz que Deus introduz Adão dentro do jardim, no Éden, e dá para Adão a oportunidade de participar do grande projeto da criação, qual é a participação de Adão no projeto da criação? Deus mandou Adão dar nome para tudo que existe, e Adão foi dando nome, e Deus foi registrando em cartório da eternidade, e confirmando os nomes que Adão dava, depois que Adão nomeou tudo quanto existe, a Bíblia diz que Deus, o Senhor viu que não era bom que o homem ficasse só, Deus então adormeceu Adão, e a palavra de Deus diz que Deus tirou da costela de Adão, e fez Eva, e quando Deus desperta Adão, Eva está do seu lado, e a Bíblia diz que Deus, o Senhor dá para Adão e Eva, a oportunidade de habitarem dentro do jardim do Éden, a oportunidade é essa de habitar no Éden, e governar todas as coisas, gozar do privilégio de ter a face de Deus na viração de cada dia, de comungar com o Senhor sem ter que oferecer sacrifício, sem ter que fazer expiações, porque não havia pecado, não havia transgressão, não havia iniquidade, por isso o Criador tinha livre acessibilidade a criatura, e a criatura tinha livre acessibilidade ao Criador, quando Adão e Eva moravam no jardim do Éden, as plantas não apodreciam, os frutos não criavam fungo, as águas não tinham poluente, eu queria que você imaginasse comigo o equilíbrio do jardim do Éden, eu queria que você imaginasse comigo o equilíbrio do jardim do Éden, o tamanho da fruta, o tamanho da abacaxi, o tamanho da melancia, a polpa da maçã, a polpa da manga, a consistência da pera, eu queria que você imaginasse comigo as águas do Éden, águas cristalinas, águas limpas, águas puras, não tinha poluente, as nuvens, a grama verde, não existia cardo, nem espinho, total equilíbrio dentro do jardim, mais que esse equilíbrio, eu queria que você imaginasse comigo a formosura de Adão, a postura de Adão, Adão de uma forma erétra, equilibrada, Eva com a boa aparência, Adão com a boa aparência, eu queria que você imaginasse comigo os cabelos de Eva, a queratina do cabelo, a face de Eva, eu queria que você imaginasse comigo a postura de Adão, quando eu falo de Adão, quando eu falo de Eva, a minha mente vai um pouco mais longe, porque Adão e Eva são frutos que não tem característica cromossômica e biológica, Eva não vem de um cruzamento genético, Adão não vem de um cruzamento genético, eles não possuem azim, azão, bezim, bezão, eles são criados por Deus, gerados pela mão de Deus, Eva é uma mulher que não foi gerada na placenta, não teve que engatinhar, não teve que trocar os dentes, Eva não teve que aprender a andar, porque já nasceu na estatura correta, Adão não teve que aprender a falar, porque já nasceu falando, Deus colocou as palavras na boca de Adão, Adão e Eva são os chinetes da perfeição, habitando dentro do jardim, com plena comunhão, mas mais que a formosura de Eva, que a beleza de Adão, o que me chama a atenção é que na viração de cada dia, Narcísio, Deus pairava sobre o jardim, e o Criador falava com a criatura, e a criatura ouvir o Cador, o Criador, quando a criatura aproximava da viração de cada dia, o Criador ia lá ver a criatura, e o prazer do Criador era falar com a criatura, comunhão, intimidade, santidade, liberdade de Deus para com Adão, e liberdade de Adão para com Deus, só que o tempo foi passando em aquele lugar de estabilidade, aquele lugar de estabilidade, aquele lugar de conforto, aquele lugar de paz, a Eva vai acostumar com aquele lugar, é a pior coisa que tem, é quando nós acostumamos com o ambiente, quando nós acostumamos com o local, a pior coisa que tem, é quando se torna normal vir ao templo, normal orar, normal ler a Bíblia, a pior coisa que tem, é quando as coisas se tornam comuns demais, deixa de ser adorador, e começa a ser alguém que está já afiado, acostumado, a estar no templo, e Eva entrou na rotina, entrou naquele mesmice, e um belo dia a Eva estava desocupada no jardim, e ela deu ouvido para o conselho da serpente, e a serpente orientou Eva pedagogicamente, para que Eva comesse do fruto que estava no meio do jardim, que Deus havia dito que não era nem para olhar, e nem para comer, e Eva persuadida, convencida, convencida pelas palavras da serpente, Eva então vai tomar do fruto, vai comer do fruto, e quando Eva come do fruto, ela perde a inocência, a inocência, Adão aproxima, Eva oferece, Adão também come, a inocência vai embora, e a Bíblia diz que eles descobriram que estavam nu, a primeira coisa que Eva perdeu, foi a inocência, a primeira coisa que Adão perdeu, foi a inocência, quando a inocência vai embora, aí vai embora a santidade, quando a pureza da mente vai embora, aí já não tem mais acessibilidade ao céu, porque nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo não é a mente pornográfica, não é a mente imoral, não é a mente cheia de imundiça, a mente de Cristo é a mente santa, e se nós temos a mente de Cristo, o que ocupa o nosso pensamento, não é aquilo que o mundo oferece, o que ocupa o nosso pensamento, é aquilo que Deus predetermina, o nosso pensamento é ocupado, por aquilo que vem do céu, a mente de Eva perdeu a inocência, a mente de Adão perdeu a inocência, quando eles pedem a inocência na viração do dia, a Bíblia diz que Deus vai chegar no jardim, quando Deus chega no jardim, Adão e Eva estão escondidos, eles se esconderam, porque sabiam que tinham perdido a inocência, um pouquinho de peso, menino minha avó, por favor, só um pouquinho de peso, um pouquinho de peso, obrigado, eles entenderam que tinham perdido a inocência, vai colocar um peso aí, por favor, aleluia, depois, quando estiver bom, eu te falo, em nome de Jesus Cristo, aleluia, 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 só um pouquinho de peso, obrigado, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, então fecha, fecha um pouquinho, fecha, fecha, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, abre um pouquinho, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, isso, amém, esse retorno está funcionando? Você traz um pouquinho para mim, perde-me, por favor, obrigado, irmão, me perdoe, porque eu tenho um problema auditivo, eu ouço pouco, o problema não é o som não, o problema é eu mesmo, tá bom? janeiro vai chegando, a gente fica meio assim mesmo, aleluia, glória a Deus, aleluia, obrigado, Deus abençoe-me, aqui e lá, obrigado, faz favor, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, aleluia, obrigado, varão, obrigado, isso, a Bíblia diz agora, isso, obrigado, a palavra de Deus diz, querido irmão e amado ouvinte, que Adão agora, ele comeu do fruto, Eva comeu, e eles perderam a comunhão, e por que perderam a comunhão? Porque perderam a inocência, e a palavra de Deus vai dizer que o Senhor vai passar no jardim, quando Deus chega no jardim, Adão e Eva estão escondidos, porque uma coisa que o pecado faz, é afastar o homem da presença de Deus, o pecado faz o homem ficar com vergonha, o pecado tira do homem a autoridade, tira do homem o brilho, tira do homem a ousadia, Adão e Eva agora, estão sem ousadia, dentro do jardim, Deus chama Adão e diz Adão, quem te fez saber que tu estava nu? e Adão vai dizer, a mulher que me desse, me deu do fruto para comer, e eu comi, Deus chama Eva e diz Eva, o que fizeste? Eva diz, a serpente me enganou e eu comi, Deus coloca Adão, Eva e a serpente em pé, e a Bíblia diz que Deus dá uma ordem, e Deus vai dizer da seguinte maneira, Adão, porque tu ouviste a voz da mulher e comeste do fruto, por tua causa a terra produzirá carros e espinhos, Deus vai dizer para Eva da seguinte maneira, porque Deus te ouvir da serpente, aumentarei tua conceição a dor de parto, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, Deus dirá para a serpente, porque fizeste isso, enganaste a mulher, tu arrastarás e comerás pó para sempre, e Deus então vai expulsar Adão e Eva e a serpente do jardim, Deus vai expulsar Adão e Eva e a serpente do jardim, eu entendo aqui, que Deus decide tirar Adão e Eva e a serpente do jardim, porque Deus não vai dar guarita para quem é desobediente, Deus não vai dar casa para quem não é submisso, Deus não vai dar proteção para quem não sujeita a sua voz, Deus não vai dar cobertura para quem não anda na sua presença, o que você quer dizer? Eu quero dizer que Deus é acolhedor, acolhedor de quem? Quem obedece a voz dele, oh glória, eu quero dizer que Deus é provedor, provedor de quem? De quem anda na presença dele, oh glória, eu quero dizer que Deus é supridor, supridor de quem? De quem obedece a voz dele e anda na presença dele, o que você quer dizer? Você quer dizer que nem todo mundo é filho de Deus? Deus é isso, então você pegou a senha, se você entendeu isso, porque nem todo mundo é filho de Deus, então toda a humanidade não é filho de Deus? Não, 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 Deus não tem filho no baile funk, Deus não tem filho no carnaval, Deus não tem filho na boate, Deus não tem filho na jogatina, Deus não tem filho na casa de prostíbulo, o que você quer dizer? Então quem são aqueles que estão no carnaval? Quem são aqueles que estão no baile funk? Quem são aqueles que estão no prostíbulo? Se não são filhos de Deus, o que eles são? Eles são criaturas de Deus, eles foram criados por Deus, mas rebelaram contra ele, e quem é filho de Deus? Filho de Deus é quem come do pão, quem bebe do cálice, e quem anda na presença dele, e nós precisamos dizer essa verdade, essa verdade está sendo maquiada, essa verdade está sendo maquiada, está sendo escondida, alguém está dizendo que Marçom é filho de Deus, alguém dizendo que macumbeiro é filho de Deus, alguém dizendo que espírita, livre, pensador, é filho de Deus, só que eu vim como profeta, para essa geração, para dizer que eles não são filhos de Deus, eles podem ser simpatizantes de Deus, simpatizantes do teu amigo, da tua amiga, mas filhos de Deus não é, porque filho de Deus, é aquele que obedece a voz de Deus, e a Bíblia diz, que aquele que se declara amigo do mundo, se institui inimigo de Deus, é inimigo de Deus, e não amigo dele, vem comigo por favor, vamos lá, vamos andar, preste atenção na mensagem, preste atenção, a palavra de Deus vai dizer da seguinte maneira, que Deus expulsa Adão, Eva do jardim, e quando Deus expulsa, a raça humana vai proliferar, mas antes da expulsão, Deus vai dizer, eu colocarei inimizade entre a mulher e a serpente, entre a semente da mulher e a semente da serpente, essa lhe ferirá a cabeça, e aquela lhe ferirá o calcanhar, a glória, a semente da mulher feriria a cabeça da semente da serpente, e a semente da serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, e a Bíblia diz que Deus expulsa do Éden, ele diz que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente, depois que Deus expulsa Adão e Eva do jardim, gera-se Caim e Abel, a Bíblia diz que Caim mata Abel, irmãos, sabe que a humildade abre porta, e eu vou te dar um conselho aqui, quando você estiver fazendo qualquer coisa na sua vida, se você não souber, pergunta, se você tiver dúvida, pergunta, e se alguém estiver explicando, seja humilde para ouvir, vem comigo por favor, vamos lá, a Bíblia diz agora que a descendência abrahâmica está crescendo na terra, quando essa descendência está proliferando, crescendo na terra, a palavra de Deus diz que vai crescer a raça humana, Deus o Senhor lava a terra através do dilúvio, quando Deus lava a terra através do dilúvio, Deus vai abrir aliança com Abraão, a aliança abrahâmica de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem José, José é traído pelos irmãos e vendido para o Egito, dentro do Egito José trabalha na casa de Potifar, da casa de Potifar José vai para o cárcere, do cárcere José interpreta o sonho de Faraó, do sonho de Faraó José assenta na cadeira, da cadeira morrem três Faraó, de José vem Moisés, Moisés vai casar com Zípora, Zípora é filha de Getro, Getro quer dizer Reuel, Reuel quer dizer amigo de Deus, o primeiro filho de Moisés vai receber o nome de Gerso, Gerso quer dizer Deus me ouviu no tempo da minha calamidade, a Bíblia diz que Deus manda Moisés, Moisés, Arão, Miriam até o Egito, Moisés vai ser o veículo que Deus vai usar para tirar o povo do jugo de Faraó, através de Moisés o povo atravessa o deserto, Moisés caminha com o povo 40 anos, Moisés impetra a benção mosaica sobre o povo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que sobre ti levante o Senhor teu rosto e te dê a paz, Moisés morre, Deus levanta Josué, Josué e Caleb conquistam a terra, Caleb fica com a região de Catesbarneia, a Bíblia diz que agora, Deus vai falar através dos juízes, entre os juízes Deus levanta Jefité, Deus levanta Gideama, Deus levanta Ruth e levanta Sansão, Sansão é aquele jovem que apaixonou por Dalila, Dalila é aquela mulher que perverteu o caminho de Sansão, a ponto de perder a visão e morrer nos escômodos, a Bíblia diz agora, que Deus e o Senhor vai falar com o seu povo, através do ministério sacerdotal, no período do sacerdote, Eli era um, na casa de Eli estava, Ofini e Fineia, dentro do templo estava a Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança, estavam os pães da propiciação, os pães da propiciação, a vara de Arão e a taba da lei, nesse período que a Arca da Aliança estava ali, e que Eli era sacerdote, e que Ofini e Fineia eram sacerdotes, subia de Ramá, um homem chamado Eucana, casado com uma mulher chamada Ana, esta Ana não podia ter filhos, e Eucana recebeu Penina, Penina dava filhos de Eucana, porque Ana não gerava, naquele período que Ana subia, Ana começou a orar na ponta do altar, quando Ana orava, Eli interpretou que ela estava bêbada, liberou uma palavra, Ana desceu em Ramá, que habitou Eucana, Deus abriu a madre de Ana, e Ana disse, se for um varama, eu vou dar para o Senhor, a Bíblia diz que nasceu um menino, cujo nome foi dado Samuel, Samuel foi posto dentro do pórtico, Samuel é o último juiz, e é o primeiro profeta, quando eu falo que ele é o último juiz, ele finda um ciclo, e abre outro período, esse Samuel que é o primeiro profeta, vai ungir Saúl, rei, eleito pelo povo, que foi buscar a jumenta de papai, Saúl é ungido rei, nesse período que Saúl é rei, Saúl começa a guardar ovelhas, e não obedece a ordem de Deus, Deus rejeita Saúl, e manda Samuel na casa de Jessé, quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé apresenta seus filhos, entre os filhos, vai vir Eliabe, Abinadá e Samar, que fazia parte do exército Saúl, a Bíblia diz, que nenhum dos mancebos, que compareceu, perante Samuel, foram ungidos por ele, mas Deus mandou perguntar, por boca de Samuel, a seu pai, ao pai de Davi, se havia acabado os mancebos, e a Bíblia diz que Jessé diz, ainda tem o menor, Davi comparece, Davi é ungido, quando Davi é ungido, ele volta para cuidar das ovelhas, Davi volta para cuidar das ovelhas, e fica 14 anos, aguardando o cumprimento, Deus cria uma situação, para que Davi entre em evidência, no vale da lei, em pé do vale da quem, em 1 Samuel capítulo 17, o exército Saúl estava na fileira, para lutar contra Golias, os filhos de Jessé estavam lá, Eliabe, Abinadá e Samar, Davi vai levar pão e queijo, para os irmãos, pão para os irmãos, queijo para Saúl, quando Davi chega no vale, Davi depara com o desafio de Golias, e a Bíblia diz, que Davi prontamente, vai aceitar enfrentar Golias, quando Davi enfrenta Golias, Davi vence Golias no vale, recebe Nical por esposa, Jonathan por cunhado, Saúl por sogro, Davi vai morar no palácio, e exentar a casa do pai dos impostos, Davi agora, aguarda o tempo, Saúl morre, Jonathan morre, Davi assume o trono, quando Davi assume o trono, Davi faz um exército, de 40 homens, que eram completamente desordenados, sem perfil, e levanta os seus valentes, entre os valentes e Davi, estava Urias e Eteu, Urias e Eteu, eram casados com Betseba, a Bíblia diz, de certa feita, Davi não foi a peleja, visualizou Betseba, desprovido de roupa, e desejou, trouxe e coabitou, e a Bíblia diz, que Davi então, arquitetou, a morte de Urias e Eteu, Urias e Eteu é morto, Davi traz Betseba, ali no palácio, de Betseba, Davi tem Salomão, Davi morre, Salomão edifica o templo, de Salomão vem Joroboão, e Rooboão, de Joroboão, e Rooboão, vem as doze tribos, das doze tribos, levanta-se um rei, chamado Acabe, em Israel, casado com a mulher, chamada Jezabel, Jezabel é filha de Etibaal, Etibaal não teve filho, consagrou Jezabel, a sacerdotisa, do outro lado em Judá, está o rei chamado Jeusafá, a Bíblia diz, que esta Jezabel, ela traz os postes ídolos, o incenso, com o altar Abaal, para dentro de Israel, nesse período, Deus levanta um profeta, chamado Elias, Elias, o tesbita de Gileade, Elias não tinha, o teu nome da árvore genealógica, citada, no livro das crônicas, nem dos reis, mas quando ele surge, no contexto de Israel, ele profetiza, que não vai chover, e três anos, e seis meses não chove, e as mulas estão morrendo, o pasto secando, a água acabando, e Acabe queria matar Elias, de Elias vem Eliseu, Elias é levado no céu, com carro de fogo, Eliseu se torna profeta, Eliseu deixa os seus bois, deixa as suas terras, e vai cuidar da obra de Deus, de Eliseu vem Jeú, Jeú vai ser aquele homem, que vai passar com carro, sobre Jezabel, vem comigo por favor, a Bíblia diz agora, que os profetas estão em evidência, entre os inúmeros profetas, em evidência na Císio, um profeta que me chama atenção, é o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, é o profeta que mais fala, da vinda do Messia, e da manifestação do Filho de Deus, o livro de Isaías, é chamado de mini Bíblia, o profeta Isaías, profetizou cerca, de 684 anos, antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, é chamado de mini Bíblia, porque tem duas divisões, a Bíblia tem 66 livros, Isaías 66 capítulos, a Bíblia tem duas divisões, Isaías tem duas divisões, a Bíblia se divide, em 37 livros, 39 livros, que compõem o Velho Testamento, e 27 livros, que compõem o Novo Testamento, o profeta Isaías, é dividido, em 39 profecias, antes o Messia, e 27 profecias, período Messia, e pós Messia, o profeta Isaías, é chamado, de livro apocalíptico, porque Isaías, tem visão em metafísica, e transcendentais, depois de Isaías, Deus vai fazer sinal, e maravilha, por intermédio, de inúmeros profetas, profeta, que me chama a atenção, Daniel, Ezequiel, homens diferenciados, homens cheios, da virtude, da graça, da glória de Deus, mas rompendo o ciclo do profeta, terminando o período profético, Deus vai usar Malaquias, e Malaquias vai dizer, e a vós outros, nascerá o sol da justiça, e sereis soltos, como o bezerro da estrebaria, e saltareis de alegria, quando Malaquias diz, que a vós outros, nascerá o sol da justiça, e sereis soltos, como o bezerro da estrebaria, e saltareis de alegria, Malaquias está fazendo a luzama, a vinda no Messia, depois de Malaquias, tem uma página branca, entre Mateus e Malaquias, aquele período, é chamado de período do silêncio, cerca de 430 anos, que Deus fica sem falar com a humanidade, nesse período de silêncio, para romper o mesmo, Deus vai mandar um anjo, uma virgem, despojada com o varão da tribo de Davi, cujo nome da virgem era Maria, e o anjo vai bater na porta, no sexto mês de gravidez de Isabel, Isabel era a esposa de Zacarias, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso de número 24, no sexto mês, o anjo Gabriel bate na porta de Maria, e quando Maria abre a porta, o anjo lhe saúda dizendo, paz seja contigo, dentro do teu ventre, tu conceberás, e darás a luz a um filho, e lhe pôr leal, o teu nome de Jesus, e este será grande, e reinará para sempre, sobre o trono de Davi, o teu pai, e o teu governo não terá fim, a Bíblia diz que Maria diz, como acontecerá isso, sendo que eu sou virgem, eu não tenho relação com homem algum, o anjo disse, descerá sobre ti, o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo, te cobrirá, com a sua sombra, e o ente que detinha de nascer, será chamado filho, do Deus Altíssimo, aquele mês, era o mês de seis, de gravidez de Isabel, Isabel, Isabel era esposa de Zacarias, Zacarias era sacerdote, quando Zacarias entrou na recâmara, para adorar, o anjo Gabriel, apareceu para Zacarias, e falou, Zacarias, Isabel, tua mulher está grávida, o que nela é gerada, é um varão, o nome do varão, será João, Zacarias disse, e como será João, o nome do meu filho, sendo que não tem João, na minha casa, o anjo disse, ficarás mudo, porque não cresce, na ordem divina, Zacarias saiu mudo, da recâmara, passaram-se mais três meses, Isabel deu a luz, quando a criança de Isabel, nasceu, a parteira, pegou no colo, e disse, é um menino, quando a parteira, levantou, dizendo, é um menino, Isabel perguntou, para Zacarias, qual será o nome, Zacarias escreveu, numa taba, o nome será João, ou Glória, quando Isabel, leu, que o nome era João, ou Glória, Isabel, é o nome da criança, é João, a língua de Zacarias, soltou, e quando a língua de Zacarias, soltou, Zacarias, saiu pulando, cantando, e dizendo, a minha alma, bendiz ao Senhor, e o meu espírito, enaltece, ao meu Salvador, porque Deus, está visitando, a humanidade, a Bíblia, diz que passa-se, mais três meses, uma estrela, cai em Belém, quando a estrela, cai em Belém, três magos, três reis, vão atrás da estrela, levando incenso, mirra e ouro, quando eles chegam no local, a criança está numa estrebaria, numa manjedoura, o anjo aparece para José e diz, manda, eles voltarem por outro caminho, e leva a criança para o Egito, porque Herodes vai tentar matar o menino, a Bíblia diz que Jesus é levado para o Egito, os reis voltam para sua terra, Herodes mata toda criança de dois anos para baixo, tentando matar o Messias, o anjo do Senhor aparece para José e Maria, e diz, leva a criança para Nazaré, Nazaré está no norte de Jerusalém, Jerusalém é uma junção de palavras, Jeru é um sufixo, Salém é um prefixo, Jeru quer dizer cidade, Salém quer dizer paz, Jerusalém quer dizer cidade da paz, Jesus é levado para Nazaré, no norte de Jerusalém, Jesus está crescendo na casa de Maria, enquanto isso, o tempo da ova sana, está sendo guardado, quando eu falo que Jesus estava crescendo, Deus me traz a memória, o que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 2, verso 7 em diante, quando Paulo diz, porque sendo ele Deus, ele não usurpou ser como Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, de toda a sua glória, e foi humilde, até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira, ele deu um nome que está acima, de todo nome, para que é o nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra, ou debaixo da terra, vem comigo por favor, Jesus está crescendo em Nazaré, enquanto ele cresce em Nazaré, eu queria que você imaginasse comigo Maria, vendo Jesus em casa, e olhando para a criança, essa criança nasceu sem José encostar a mão em mim, eu queria que você imaginasse Maria, pegando Jesus no colo, e dizendo, parece um menino, mas é Deus, tem jeito de menino, mas é Deus, já vou pregar, ó glória, tem rosto de menino, mas é Deus, eu queria que você imaginasse Maria, olhando nos olhos de Jesus, ó glória, e quando ela era dentro dos olhos dele, ela diz, parece uma criança, mas é o criador da humanidade, é o verbo que se fez carne, ó glória, é a promessa do profeta Isaías, ó glória, é a palavra de Gênesis 3, 15 e 16, ó glória, é o cumprimento de tudo, que Deus havia dito, que ocorreria, para salvar a humanidade, eu queria que você imaginasse comigo, Jesus com dois anos de idade, dois aninhos, arrastando pela casa, e Maria vendo ele andar, dizendo, Deus está andando aqui dentro de casa, feche os seus olhos, por favor, me perdoe, que eu não estou com minha voz muito boa, eu gosto muito de pregar, eu vim poder pregar, é por isso que eu fico preocupado com o som, eu não me preocupo muito com mídia, estátua, eu me preocupo em pregar, estou muito preocupado em pregar, porque essa pode ser uma das últimas oportunidades, quem sabe o Senhor vem amanhã, ou vem hoje à noite, quem sabe esse é o nosso último culto, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, você está me ouvindo bem aí no fundo, está me ouvindo bem aí, aleluia, eu acostumei a pregar me ouvindo, eu gosto de me ouvir pregando, eu vou ficar mais crente, branco eu não fico não, mais crente eu fico, amém, vou ficar mais salvo, mais perto de Deus, eu sinto que eu vou morar no céu, eu ando pela casa, eu sinto que eu não sou daqui, eu ando pela rua, eu sinto que eu não sou daqui, vem comigo por favor, eu queria que você imaginasse comigo, Jesus com cerca de dois anos de idade, e Maria olhando para ele andar dentro de casa, Jesus começa a nascer o primeiro dente na boca, peraí, o criador da boca está brotando o dente, o criador das palavras está aprendendo a falar, o criador do pé está aprendendo a andar, Nazaré era cercada por prostíbulo, era uma cidade desprezível, é por isso que quando Filipe encontra com Natanael, Natanael diz, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque Nazaré é uma cidade ruim, Jesus está numa cidade ruim, mas mantém um bom caráter, Adão está num lugar bom, e não tem um caráter bom, Jesus está num lugar ruim, e tem um bom caráter, Adão não foi gerado no ventre, e pecou, Jesus foi gerado no ventre, e não pecou, Glória, Adão já nasceu na estrutura normal, e pecou, Jesus nasceu pequeno, Glória, e não pecou, Glória, Adão estava todo dia, Glória, ouvindo Deus face a face, e pecou, Jesus Cristo foi separado do céu, quando veio para a terra, e não pecou, então o que define o homem, não é o lugar que ele está, o que define o homem, é o comportamento que ele tem, Glória, tem gente que está em Babilônia, e não cai, tem gente que está dentro da igreja, e cai, Glória, tem gente que não está no Egito, e que está no Egito, e não cai, tem gente que está no Altai, e cai, o que você quer dizer, eu quero dizer, que o comportamento, é que define quem nós somos, e eu quero profetizar, que independente de onde você estiver, você não vai negar o Deus, que te chamou, você não vai negar o Deus, que te escolheu, eu declaro, que quem define o que você é, não é o lugar que você está, é o comportamento, eu declaro, que mesmo na fornalha, o nome de Deus, será glorificado, através da tua vida, eu declaro, que seja na cova, com leões, o nome de Deus, será glorificado, através da tua vida, Jesus está crescendo, em Nazaré, dentro da casa de Maria, Jesus teve Maria, como mãe, e José o registrou, como pai, levou para listar, lembra, levou para listar mesmo, registrou, Jesus possuiu duas naturezas, a natureza humana, e a divina, na natureza humana, ele teve mãe, na divina, ele só tem pai, na natureza humana, ele teve fome, na divina, ele é o pão da vida, na natureza humana, ele teve sede, na divina, ele é a fonte de águas vivas, na natureza humana, ele vestiu de pelo de animal, na divina, os seus vestidos são brancos, como a neve, na natureza humana, o cinturão era de couro, na divina, o seu cinto é de ouro, na natureza humana, ele montou uma jumenta, na divina, ele monta um cavalo branco, na natureza humana, ele foi chicoteado, na divina, ele é impocável, na natureza humana, ele veio de Nazaré, na divina, ele vem dos altos céus, na natureza humana, ele carregou a cruz pesada, na natureza divina, ele vai carregar a igreja, para a glória, na natureza humana, ele foi criticado, perseguido, humilhado, na natureza divina, ele vem montado, num cavalo branco, na sua coxa, tem um manto, e sobre o manto, na coxa, está escrito, o rei dos reis, senhor dos senhores, para todos, sempre ele é, quando ele está morando na casa, com Maria e José, ele ainda está na natureza humana, eu imagino ele com 12 anos de idade, carregando água no odre para José, José cortando madeira, e levando água, a mente de pregador é assim, Nascis, pregador tem uma mente muito, pregador vai lendo as coisas, e a mente fica passeando, ilustrando as coisas, eu imagino, Jesus levando o odre com água, para José, José diz, Yeshua, traga água, e ele vai levando o odre com água, e quando ele chega perto de José, que ele vai entregar o odre, a mão de José encosta na mão dele, e ele dá um sorriso, e quando ele dá um sorriso, José olha nos olhos dele, com o olhar ele diz, hoje, eu te dou água no odre, mas eu sou a fonte de água viva, que desceu do céu, Maria parte o pão à mesa, José dá graça, entrega o pão para Jesus, quando ele pega o pão, eu imagino ele dizendo, hoje eu como pão aqui na mesa, mas eu sou o pão vivo, eu sou o pão vivo, eu quero profetizar, que este evangelho, volta para os nossos púlpitos, eu quero profetizar, que o altar das igrejas brasileiras, vão voltar a pregar a palavra, como ela é, eu quero profetizar, que Deus vai levantar, um remanescente de pregadores, que tem cinto na calça, que não tem medo de falar a verdade, que não prega, para ter fã clube, mas que prega, para que a igreja seja admoestada, e preparada para o arrebatamento, eu declaro, que o verdadeiro avivamento, vai começar a brotar, eu quero profetizar, que haverá uma fome, e uma sede da palavra, no meio da igreja, um desejo, pela palavra genuína, eu declaro, que torrentes de água, serão abertas, nos altares da igreja brasileira, e um avivamento genuíno, surgirá, para a glória de Deus, Jesus começa a crescer, tomar a estatura, e com 30 anos de idade, ele vai subir para Jerusalém, e quem narra com precisão é João, vem comigo em volta, capítulo de 2 de João, havia visto que Jesus chegou em Canã de Galiléia, e transformou água em vinho, capítulo 3 de João, havia visto que Jesus pregou para Nicodemos, o publicano, e disse, é necessário nascer de novo, Nicodemos disse, como pode um homem velho nascer de novo, Jesus disse, é necessário nascer da água e do Espírito, capítulo 4 de João, Jesus prega para a mulher samaritana, próximo ao posto de Cicá, capítulo 5 de João, Jesus passa pela porta das ovelhas, e cura um homem que tinha 38 anos, que estava na beira do tanque de Betesda, capítulo 6 de João, ele multiplica peixe, capítulo 7 de João, ele começa a agregar-se discípulos, capítulo 8 de João, ele perdoa a mulher que foi pego em pleno ato de adultério, glória, capítulo 9 de João, ele começa a mostrar que ele é videira, capítulo 10 de João, ele diz que ela é o bom pastor, e que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, capítulo 11 de João, o seu amigo Lázaro de Betânia está morto, irmão de Marta e de Maria, ele vai até lá e ressuscita Lázaro, capítulo 12 de João, ele volta em Betânia, e assenta na mesa com Lázaro, o ex-defunto, Marta e Maria, e como então? Capítulo 13 de João, ele lava os pés dos discípulos, capítulo 14 de João, ele prega sobre a humildade, capítulo 15, ele ratifica que ele é a verdeira verdadeira, capítulo 16, seu ministério já está em inovação, já está em profunda intensidade, Jesus começa da visão para cego, fala para muda, de são para surdo, fazer paralítico andar, Jesus anda sobre as águas, multiplica pão, multiplica peixe, Jesus ordena o vento e a calma, ordena o mar a calma, o nome de Jesus entra no palácio, o nome de Jesus entra na sinagoga, o nome de Jesus está na boca de Herodes, na boca de Anás, na boca de Caifás, eu quero que você entenda, todo mundo que trabalha, incomoda quem não trabalha, todo mundo que faz, incomoda quem não faz, todo mundo que opera, incomoda quem não opera, todo mundo que denuncia, incomoda quem não denuncia, e o ministério de Jesus começou a incomodar, e se está incomodando, vai ser perseguido, feche seus olhos, você não está entendendo, quem não incomoda o inferno, não tem perseguição nenhuma na terra, feche seus olhos, quem não incomoda, não tem perseguição, quem não incomoda, virou agora, simpatizante, de religiões, que não tem pudor nenhum, e que não respeita a santidade de Deus, quem não incomoda, ficou ecumênico, ficou misturado, já viu que agora, estão dando de mão dada, não, porque a ética daquele padre, não faz andar com ele, não a ética do pastor é boa, você mantém a ética, e o padre idólatra, vai para o inferno, porque você não pregou para ele, você mantém a ética, não é a ética ministerial, eu não vou falar nada com o padre, porque eu respeito, a visão dele, você respeita a visão dele, você está perdendo a alma dele, oh glória, porque a B diz que, fora ficarão os idólatras, e ele é o idólatra, ele precisa converter, oh glória, ah não, porque eu respeito o lesbianismo, eu respeito o homossexualismo, não, a minha, o meu amigo, ela é, minha amiga é lésbica, e eu respeito a minha amiga, eu não prego, você é covarde, verdade é essa, porque você precisa falar para ela a verdade, porque se ela morrer na prática do lesbianismo, ela não vai para o céu, ah porque o meu amigo é gay, e eu respeito o meu amigo que é gay, eu não vou pregar para ele, entendo o que eu vou dizer, você é hipócrita, você não representa a igreja de Cristo, deixa eu falar claramente, você não representa a igreja protestante, você não tem nada a ver com a cruz, porque a cruz nunca comungou com o pecado, a cruz nunca concordou com a prática errada, a cruz ama o pecador, mas abomina o pecado, a cruz ela denuncia o pecado, a cruz não condena o pecador, mas ela diz para o pecador, que se ele não arrepender, ele será condenado pela prática dele, e aí, você não tem que condenar a pessoa que está na prática, eu também não condeno, mas eu não posso ser omisso à verdade divina, porque as práticas é que vão condenar, as ações, e a pessoa fica naquelas práticas, enquanto ela não é, ô glória, enquanto ela não é reprovada, enquanto a igreja não vem com ousadia falando a verdade, sabe por quê? Porque o que liberta não é a simpatia, o que liberta é a verdade, a vida diz, sede simpático com o idólatra, e ele será liberto, sede simpático com a lésbica, com o homossexual, e ele será liberto, não, a vida diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, a igreja não pode ficar omissa, nós não concordamos com banheiro único, ô glória, nós não concordamos com homem beijando homem na praça, mulher beijando mulher na escola, nós não concordamos com a perversidade, e com a perversão daquilo que Deus fez, nós somos a igreja de Cristo, importante é que Deus seja louvado, ainda que a nossa cabeça seja arrancada, o nome de Deus será glorificado, mas sabe o que acontece? Para não ter contra-ataque, prefere ser conivente, para não ter, para não ser, para não ser perseguido, prefere ser conivente, para não sofrer retaliações, prefere ser simpático, só que escuto, vou dizer para você aqui, omissão também é pecado, tá? Omitir a verdade também é pecado, vocês estão enterrando o talento que o Senhor te deu, vem comigo por favor, vamos lá, Jesus agora, o nome de Jesus tomou ascensão, e tudo que cresce demais incomoda, o nome de Jesus começou a ser soprado, entrou na sinagoga, entrou no palácio, entrou nos templos, chegou aos ouvidos dos escribas, dos fariseus, todo o povo só falava Jesus, 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 o cego está enxergando, o surto está ouvindo, o paraí está andando, o endemoniado está liberto, glória, pão está sendo multiplicado, peixe multiplicado, água, transformada em vinho, e alguém dizia, ele andou sobre as águas, e outro dizia, pior, ele subiu no monte e transfigurou, e a vida diz que Pilates então, vai ser persuadido, a mandar prender Jesus, Jesus vai ser preso, vai ser levado perante Pilates, Pilates leva perante o povo, na primeira instância, Pilates manda açoitar Jesus no pretório, Jesus é amarrado, é chicoteado, é desfigurado, pelo braço dos soldados insanos, Jesus sobe, com a sua imagem deturpada, de tanto apanhar, eles soltam barrabás, e crucificam Jesus, Jesus é pendurado no madeiro, de um lado um ladrão, do outro lado outro ladrão também, alguém diz o bom ladrão, não existe bom ladrão, tudo ladrão, ah não, roubou mais peso, é bom ladrão, lembra? ah não, roubou mais peso, é bom ladrão, não, é ladrão, é ladrão, é tudo ladrão, é ladrão, é ladrão, de um lado ladrão, e do outro lado ladrão também, aí entre eles vem um diálogo, e um diz, nem estando tudo na mesma condição de Deus, não teme a ele, ladrão, mas foi esperto, e o Lordeu falou, lembra-te de mim, quando entrares no paraíso, aí Jesus quer perita em perdoar ladrão, arrependido, ladrão arrependido é perdoado, ladrão que reconhece que roubou, e que pede perdão é perdoado, e se tiver em vida ele fala, devolve em dobro, devolve tudo que você pegou, aí aquele ladrão nas suas últimas histórias, distâncias, virou e falou, lembra-te de mim, quando estiver no paraíso, Jesus olhou, e achou nele arrependimento, porque quando Jesus inclinou a cabeça, Jesus não olhou para a casca, Jesus olhou para a alma, Glória, e ele viu arrependimento na alma daquele ladrão, e falou, ainda hoje, estarás comigo no paraíso, Glória, 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 Jesus ajeitou o corpo na cruz, Glória, o sangue entornando a cabeça, banhando os olhos, entrando na boca, o pulmão comprimido pela costela, Glória, Glória, os pés furados, a mão rasgada, Glória, Jesus olhou para o céu e diz, Eloi, Lamassabactane, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste, e depois diz, Teotelestai, está consumado, em tuas mãos eu entrego, o meu Espírito, Glória, e naquela hora, naquele exato momento, Jesus tombou a cabeça, Glória, desceu até a extremidade da terra, como dizem em Pedro, Jesus desceu até a extremidade da terra, está escrito em Pedro, e quando ele chegou lá no Sheol, Glória, ele mostrou a mão frada, falou, está vendo, eu sou aquele que falaram lá no jardim do Éden, eu sou aquele que Isaías falou, eu sou aquele que Moisés anunciou, eu sou o Cordeiro de Deus, Aleluia, ele desceu lá, tomou a chave da mão do diabo, diabo, me dá a chave aqui do inferno, colocou o pé na cabeça, e falou, está vendo diabo, eu estou te tomando a chave, porque nem do inferno tu tem a chave, até aqui tu mora de favor, oh Glória, porque até a chave do inferno é minha, tomou a chave da mão do diabo, oh Glória, sepultaram o corpo dele no sepulcro virgem, no terceiro dia, quando Maria, e outras mulheres foram até o túmulo, o sepulcro estava aberto, a pedra removida, um anjo sob a pedra sentado, já vou chegar em Apocalipse, teve que finalizar, Maria olhou lá dentro, não viu nada, passou na Cícea, e Maria disse, onde sepultaram, quem pegou o corpo de Exua, quem pegou o corpo de Exua, Rabaxia, eu vim ungir com um coelho do corpo dele, enquanto ela falava, o anjo sentado na pedra disse, mulher, porque busca, entre os mortos, está entendendo porque eu não aceito a opinião de Allan Kardec, conhecido como o rival da França, está entendendo porque eu não acredito em reencarnação, ou na Baravácia, ebanta, ebanta, apacalavassúria, araba, sébia, andra, pra, pra, nasai, levanta, na praia, súpria, trevanto, na praia, sébia, mulher, porque busca entre os mortos, aquele que vive, ele já ressuscitou, como dizem as escrituras, e ela insistiu, dizendo, onde colocou o corpo dele, para que eu possa vê-lo, e quando ela insiste, Jesus fala assim, Maria, Maria, ele não chama de mãe, ele chama de Maria, você está entendendo? ele diz Maria, e depois diz mulher, e ela diz Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua, ela reconhece a voz, e quando ela aproxima para o amor, ele diz, não me intoque, e não me detenha, porque eu ainda não subi ao meu pai, e ao teu pai, ao meu Deus, e ao teu Deus, mas vai e diga aos demais, que eu já ressuscitei, como dizem as escrituras, oh glória, Maria deu uma acelerada, saiu correndo, quando Maria correu para a sinagoga, Jesus aparece para dois discípulos, caminho de Emmaus, um chamado Cleópata, e os discípulos estão caminhando, Jesus fala assim, de que tratai pelo caminho? e eles falam, porventura tu és peregrino em Jerusalém, e não sabe a respeito de Jesus, de Nazaré, varão valoroso, poderoso em obras, sinais e feitos, grande profeta em palavra, e nós achávamos que ele ia redimir Jerusalém, mas já faz três dias que ele morreu, e alguns dizem que ele ressuscitou, aí Jesus fala assim, onéssios, e tardos de coração, para compreender o que diz a escritura, a respeito do filho de Deus, e a Bíblia diz que desde Moisés, até ali Jesus vem narrando, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, e quando chega perto da aldeia, Jesus finge que vai sair, eles falam, entra, e coma pão conosco, quando Jesus parte o pão, Jesus desaparece, oh glória, e eles correm para a sinagoga, dizendo, Jesus está vivo, eles voltam para a cidade, ele está vivo, enquanto eles falavam, Pedro e André, correu até o túmulo, quando André chegou primeiro, parou na porta, Pedro entrou, Pedro viu os lençóis dobrados, quando Pedro viu os lençóis dobrados, Pedro diz, Jesus está vivo, Pedro volta para a sinagoga, e diz, Jesus está vivo, quando Pedro disse, Jesus está vivo, Tomé diz, eu só creio, se eu ver a mão furada, se eu ver o lado aberto, é que eu creio, quando Tomé acaba de falar, a porta estava lá, tinha a porta, mas Jesus preferiu entrar pela parede, deixa eu explicar de novo para você, tinha a porta, mas ele quis entrar pela parede, parede de pedra, quem sabe da largura desse púlpito, mais ou menos, a porta está lá, Maria bateu na porta, entrou correndo, Pedro entrou correndo pela porta, mas aí vem Jesus, atravessa a parede, oh glória, fecha os seus olhos, por favor, o meu herói, não usa armadura de ferro, oh glória, o meu herói, não fica verde, oh glória, oh glória, o meu herói, não joga teia, oh glória, o meu herói, não tem uma capa nas costas, nem um S no peito, mas o meu herói, oh glória, teve a mão furada, o pé furado, o lado aberto, mas o meu herói, venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, sentou à direita de Deus, e o meu herói, voltará nas nuvens, no alarido do arcanjo, e no ressoar, da trombeta, Jesus atravessa a parede, e diz, xalão, donai, paz seja convosco, e ele vai direto, sabe aonde, Pedro negou, mas ele não vai em Pedro, ele vai em Tomé, que duvidou, porque com Pedro, ele tinha um outro tratado, Pedro tem que confessar três vezes, negou três vezes, então ele tem que reconhecer três, então você depois Pedro, primeiro é quando Tomé, passou a parede, foi direto no Tomé, primeiro ele comeu, bebeu, chegou até Tomé e falou, Tomé, você falou que só queria se ver essa chaga, e quando ele levantou o vestido, olha para cá, só para Satanás ficar pipocando de raiva, quando ele levantou o avental, tinha uma brecha aberta do lado, na Cícero, lembra quando ele estava na cruz, um soldado vem e abre o lado dele, caque, quando o soldado abre o lado, sabe o que o soldado fez? Ele cutucou a fonte de água, lembra que ele falou, eu sou a fonte de água viva, quando a lança entrou, a água espirrou, oh glória, ele bateu na veia da nascente, oh glória, e a vida diz que saiu água, e saiu sangue, oh glória, e eu perguntei Deus, por que que saiu água e sangue, oh glória, Deus falou, Joarias, água simboliza palavra, oh glória, oh glória, purificados pela palavra, oh glória, e o sangue simboliza justificado, vocês são purificados pela palavra, e justificados pelo sangue, oh glória, oh glória, purificados pela palavra, oh glória, e purificado é lavados, oh glória, lavados pela palavra, e justificado pelo sangue, o que você quer dizer, Joarias, em João 17, 17 diz, santificai-os na verdade, a minha palavra é a verdade, que santificou glória, em Hebreus diz, que nós chegamos diante dele, com ousadia, pelo novo, e pelo vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno, e sumo sacerdote, mas em Hebreus diz, que todo sacerdote, faz expiação por si mesmo, mas ele não tem pecado, ele é o sacerdote, real, andou, oramando, feche seus olhos por favor, feche seus olhos por favor, a raiva do diabo, é que a vitória da igreja, está no sangue derramado, a vitória da igreja, está na cruz vazia, a vitória da igreja, não está na conta bancária, não está no carro zero, não está, meu amado, na prosperidade, a vitória da igreja, está na cruz vazia, no sangue quente, no caminho aberto, pelo novo e vivo, o novo e vivo caminho aberto, pelo sangue do Cordeiro, a vitória da igreja, está direita de Deus, e voltará em glória, para arrebatar os seus eleitos, a vitória da igreja, a qualquer instante, apontará no céu, no alarido do arcanjo, no ressoar da trombeta divina, e quando ele apontar no céu, eu vou falar, porque Deus está mandando, o cemitério vai ter que devolver, todo crente que está lá, vai levantar, os crentes que morreram na água, morreram no fogo, decapitado, crucificado de cabeça abaixo, crente que o corpo não foi encontrado, vai levantar, com a pedrinha na mão, dizendo glória, 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 eu sei que o relógio não para e eu tenho que quebrar esse costume de ser fominha eles falam que eu não prego 40 minutos, só prego 2, 3 horas eu preciso mudar parar com o negócio eu gosto muito de pregar eu gosto muito de ser crente todas as ocupações que eu almejo aqui na terra nenhuma delas tem a excelência que é pregar o evangelho eu digo para Deus que eu não quero que nada tire de mim o privilégio de pregar independente de onde eu sei que Deus vai me colocar eu quero continuar pregando vem comigo por favor, vamos lá Jesus agora mostra o buraco para Tomé aquele buraco lá só para a gente que é pregador aquele buraco lá é tremendo porque abriu o lado dele Jesus é a videira verdadeira é ou não é? ele diz eu sou a videira verdadeira e vós os ramos e todo ramo que está em mim que não dá fruto ele corta e lança fora mas aquele que dá fruto ele limpa para que dê mais fruto ainda ele diz vós já está limpos pela palavra que eu vos tenho falado ele está dizendo vocês não são limpos pela profecia que você recebe no Instagram pela revelação você não é limpo pelo pix que você dá para o falso profeta você não é limpo pelo copo d'água que você toma pelo envelope ungido pela rosa ungida você é limpo pela palavra as igrejas sérias estão ficando vazias igreja onde o pastor e o marido de uma só mulher está ficando vazia igreja onde os obreiros passam no crivo não pode ter duas mulheres está ficando vazia igreja onde prega a sã doutrina não está ficando vazia sabe por quê? porque o povo quer líder e segundo as suas paixões quem tem duas mulheres quer ser liderado por quem tem duas sabe por quê? porque sujo não limpa sujo só suja eu vou pregar porque Deus está mandando você está entendendo? está entendendo? essa já é a última hora é reta final as igrejas sérias que tem bíblia que tem escola dominical que tem culto de ensino elas tem gatos pingados agora as igrejas que revela tudo que entrega CPF identidade dito e leitor cor de roupa cor de carro essas igrejas estão lotadas sabe por quê? porque o povo está atrás de fábulas ai Jesus ai Jesus alabra a vassúria porque o povo está atrás de fábulas as igrejas que estão com jogo de luz fumaça de neon tirando o púlpito e colocando o tambor pintando o altar de preto oh glória pregadores de cavanhaque sobranceira feita oh glória calcinha apertadinha camisetinho apertadinha barbinha cheinha pastores que fica aconselhando crente na internet você não é pastor dele seu pilantra vai aconselhar o teu crente para de dar palpite no rebanho dos outros para de intrometer no rebanho que não é teu vai cuidar da tua vida eu vou aproveitar aqui outra coisa que está me deixando chateado esse bando de crente não tem temor de Deus que tudo que eu prego eles editam e colocam só um pedaço e agora passaram a pedir dinheiro com meu nome hoje recebi uma mensagem aqui está até aqui no meu telefone recebi uma mensagem pastor Juarez o canal tal já tem um milhão de visualizações e o sujeito está pedindo dinheiro no teu nome aí ó colocou o link de uma vaquinha pedindo dinheiro e muita gente já deu acreditando que é o senhor aí a pessoa me disse pastor o que o senhor vai fazer? como como antes de agir eu oro e eu já estou orando para isso faz um tempo eu já estou orando para isso há muito tempo eu me lembrei que Judas também vendeu Jesus eu me lembrei que Judas do ministério de Jesus só queria o dinheiro fecha os seus olhos por favor eu me lembrei que Judas os irmãos do águia isso aí posta para me fazer um favor, tá? vocês postam isso aí isso aí você pode postar eu me lembrei que do ministério de Jesus Judas só queria o dinheiro e sempre vai ter um Judas vendendo a palavra para tentar ganhar dinheiro não quer arrepender não quer converter mas quer ganhar like curtida através da mensagem que a gente prega eu não incomodo de postar as mensagens que eu prego o que eu incomodo é fazer capas colocando a minha foto com a foto de outra pessoa como se eu tivesse posto e gerando para mim luta no mundo espiritual atrapalhando o andamento da obra quantas pessoas deixaram de me convidar para poder pregar por causa dessas placas dessas páginas páginas e capas tendenciosas tá entendendo? só que aí no último dia alguém vai tentar entrar no céu e quando estiver na beira porta isso aí eu conjecturo não devo fazer a pata de mim vós que praticar iniquidade mas senhor eu não fiz nada de errado você fez sim você fez sim você traiu o seu irmão o seu irmão estava fazendo a obra e você foi em persílio para que o meu reino fosse pregado quem é que vai acertar com os fake news? quem é que vai acertar com o pessoal que faz esse tipo de coisa? o Deus da Bíblia e quer saber de uma coisa? horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado vamos lá vamos lá vem comigo por favor vamos lá para a gente finalizar Jesus o lado dele foi aberto não é Narciso? abriu o lado dele eu estava falando que nós somos os galhos na videira agora nós somos um galho que não é próprio da videira porque nós não somos judeus nós fomos inseridos nele e agora nós temos o direito de judeu através dele ele veio para os seus mas os seus não lhe receberam mas todos quando o recebeu deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus então nós éramos galhos de uma outra espécie enxertado na videira quando você vai enxertar uma orquídea na abacateira o que você faz? você pega o facão e bate na abacateira corta na abacateira quem já enxertou planta na árvore? quem já enxertou? sambambaia alguma planta em uma árvore? vou te explicar como é que funciona você vai enxertar uma planta em uma árvore você pega o facão e corta do lado daquela árvore corta ali faz um buraco abre aí você pega aquela outra árvore e coloca ali e amarra um plástico ao redor aperta aí a raiz daquela árvore que você colocou ela vai grudar na outra árvore e vai alimentar da seiva daquela árvore maior quando o ladrão quando aquele soldado abriu o lado de Jesus ele estava abrindo uma brecha para que nós fôssemos colocados ali fica em pé nós fomos colocados do lado dele abre o braço nós fomos enxertados ali quando nós fomos enxertados ali oh glória daquele lugar que saiu água a água é o que? é aquilo que faz a planta crescer e o sangue é o que? é aquilo que justifica a planta oh glória então nós fomos enxertados nele e começamos a alimentar da seiva que vem dele feche seus olhos escute o que eu vou dizer aqui para você em nome de Jesus Cristo hoje você está em Cristo e através de Cristo você está vencendo o mundo por Cristo para morar com Cristo na eternidade irmãos não deixe de vir amanhã traz mais alguém traz mais uns 5 uns 8 que é o maior pastor Cláudio Gama gente pensa em um homem de Deus pensa homem de Deus aleluia o senhor escolheu muito bem só hoje o senhor escolheu muito escuro irmãos eu vou falar uma coisa eu estava triste porque eu sou o único escuro nesse negócio mas na hora que ele lembrou do Varley que o Varley é escuro irmãos o Varley não é escuro não o Varley ele é muito escuro eu na verdade peço do pastor o Varley eu me sinto branco a única vez que eu tenho a chance de chamar alguém de Negão é quando eu peço do Varley olha aí Negão o Varley é um homem de Deus na terra um homem de Deus esse mesmo eu Varley amanhã né depois da manhã valeu depois de manhã amanhã depois de manhã eu quero entrar na programação do negócio é mesmo mas aqui na folga eu estou mais preto Varley meu Deus não é possível mas vamos lá Jesus agora ressuscita fica 40 dias na terra sobe para o céu só para poder dar uma síntese aqui e terminar que eu passei em um horário e depois de um certo tempo João está exilado na ilha de Pátios e o livro do apocalipse a palavra apocalipse quer dizer revelação inicia-se assim eu João irmão vossa e companheiro na tribulação e na angústia e na perseverança pelo reino de Deus ele dizia eu sou seu irmão e tudo que estou passando é pelo reino de Deus eu João o irmão vossa na tribulação na angústia na perseverança pelo reino de Deus achava-me exilado ele dizia eu estava nem exílio na ilha de Pátios entre as minas no meio das pedras por causa do testemunho de Cristo ele dizia eu sou exilado porque eu testemunhei sobre Cristo e ele diz quando eu estava entre as minas no meio das pedras eu ouvia atrás de mim uma voz como voz de muitas águas ele diz que a voz que ele ouviu era como voz de muitas águas dizendo João João ele diz quando eu virei para ver quem falava comigo eu vi um semelhante ao filho do homem o seu rosto era como o sol não era idêntico parecia o sol era como o sol na sua soberania os seus olhos como duas tochas de fogo os seus cabelos eram brancos como a alva neve da sua boca saia uma aguda espada os seus vestidos eram brancos como a neve sobre os seus lombos tinham um cinto de ouro os seus pés eram como latão assacalado e quando eu João tive aquela visão eu não retive força caí sobre a palma da minha mão tremendo e ele estendeu para mim a sua destra e falou João não temas eu sou aquele que estava morto mas eis que agora eu estou vivo João eu vim para te fazer saber o que está acontecendo o que aconteceu e o que vai acontecer João os sete castiçais são as sete igrejas as sete estrelas são os sete passores e eu sou aquele que anda no meio dos sete castiçais e que carrega nas mãos as sete estrelas e ele disse João vem que eu te mostrarei e João vai ter a oportunidade de escrever sete cartas e a sétima carta é a carta que tem gritado na minha alma e diz assim o texto diz assim a palavra do senhor no livro do apocalipse no capítulo 3 verso 14 e ao anjo da igreja que está em laodiceia e isso diz o amém a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus ele diz João deixa claro para a igreja de laodiceia que eu sou o amém eu sou o princípio da criação de Deus diga para a igreja de laodiceia que eu sou testemunho que eu testemunho testemunho aquele que presencia aquele que vê aquele que assistiu aquele que tem informações sobre os eventos sobre os fatos oh glória aquele que tem na sua faculdade informações sobre os eventos realizados oh glória ele diz diga para a laodiceia que eu sou testemunha fiel porque tem testemunha que é fiel mas não é verdadeira é fiel a quem lhe contratou é fiel a quem lhe pagou para manter aquele testemunho até o final ele mantém aquele testemunho porque ele é fiel a quem lhe pagou só que ele diz diga para a igreja de laodiceia que eu sou testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação e diz mais eu sei as tuas obras ele diz para a laodiceia eu sei as tuas obras que não és quente e nem frio ele está dizendo ora você me adora e ora você vai no baile funk é laodiceia ora você me adora e ora você faz tudo que o mundo lhe proporciona você não é fria e nem é quente laodiceia e o que que é isso ele diz laodiceia o seu comportamento é um comportamento que está te tobeando você está balançando está entre dois pensamentos vamos lá eu sei as suas obras que não és frio nem quente tomara fora frio o crente está dizendo tecido que você é assim porque és morro vomitar-te-ei da minha boca dizendo eu vou te vomitar porque você é morro sabe o que que é morro morro não é aquilo que não tem temperatura definida é misturado feche seus olhos Deus não está procurando o crente misturado com o mundo Deus está procurando o crente que está no mundo mas não é do mundo oh glória crente que está na terra mas não é da terra oh glória oh glória Deus quer que você decida o que você é ou você adora a Deus ou você adora as coisas ou você serve a Deus ou você serve o mundo mas Deus não quer que você e eu venhamos ficar em cima do muro é isso que você tem que falar de sério vamos lá eu sei as suas obras que não és frio nem quente assim porque és morro não vomitar-te-ei da minha boca e o texto chave como diz rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta sabe o que está dizendo aqui Laodiceia você diz ser uma coisa que você não é você dá um testemunho falso ao teu respeito fecha os seus olhos é isso eu queria dizer essa noite só isso que eu vou finalizar está dizendo Laodiceia você diz ser uma coisa que você não é você diz que é rico mas não é você diz que adora mas não adora o seu testemunho Laodiceia é falso é dizer não conheço as suas particularidades Laodiceia quem está ao teu redor conhece a tua aparência mas eu conheço a tua essência quem está quem está ao teu redor Laodiceia te conhece por fora mas eu te conheço por dentro olha que coisa tremenda com seus olhos fechados como diz rico sou e estou rico e assim nada tenho falta mas não sabes que és um desgraçado olha o que ele diz Laodiceia você é desgraçado sabe o que é desgraçado alguém que caiu da graça sabe o que é graça graça é favor e merecível ele dizendo você perdeu a graça na caminhada você perdeu a salvação pela graça você caiu da graça Laodiceia és um desgraçado miserável pobre cego e nu ele diz para Laodiceia tudo o que Laodiceia é nós precisamos de pessoas que preguem o que nós somos para que venhamos ser melhor do que somos nós precisamos de pessoas que preguem o que somos para que venhamos ser melhor do que nós dissemos que somos nós precisamos ser confrontados Jesus vai confrontar Laodiceia mostrando para ela o que ela é e pregar o evangelho é isso é mostrar para o homem o que ele é longe de Deus nós temos que mostrar para o homem que longe de Deus ele vai para o inferno não tem outro jeito é só a verdade que arranca a pessoa do mundo do pecado e traz para a luz e Jesus é a verdade que precisa ser dita precisa ser pregada glória precisa ser anunciada glória a gente diz porque se a verdade vos libertar verdadeiramente sereis livre glória conhecereis a verdade se a verdade vos libertar verdadeiramente sereis livre não tem como ser livre recebendo revelação do CPF da identidade pagando pix não tem como ser livre recebendo poder e continuando em adultério nem tem como ser livre falando em língua e continuar prostituindo não tem como ser livre rodopiar plantar bananeira agarrar no teto e continuar andando pelada seminua para ser livre tem que ser confrontado pela verdade do evangelho eu entendi porque Deus me colocou no primeiro dia porque é igual que esse trator de esteira arrancando toco arrancando raiz arrancando pedra meu ministério é isso nasci sabedíssimo conheço muito tempo meu ministério é isso desde quando me converti comecei a pregar meu ministério é isso e se eu tentar mudar ele não presta a chamada é essa mas amanhã hoje alguns tocos são arrancados e amanhã a glória começa a descer aleluia 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 e domingo aleluia você pode vir com seu cesto vazio preparado que Deus vai encher de pão o teu cesto para a glória do nome dele aleluia oh glória oh glória oh glória hoje Deus está arrancando a ferida e mexendo no excremento oh glória colocando a mão lá Deus está cutucando a ferida para limpar ela e colocar o remédio colocar o algodão e amanhã tira o algodão coloca mais remédio e domingo já está curado para a glória de Deus é 40 anos da igreja mas o presente é nosso vamos lá para eu finalizar aí ele diz aconselho-te que de mim compre ouro aprovado no fogo para que te enriqueça primeiro dizendo você é pobre compre ouro aprovado no fogo e qual é o ouro aprovado no fogo a presença de Deus então ele diz você perdeu a presença vestimentas brancas para que te vistas e não apareça a tua vergonha a vergonha de tudo isso e unja os seus olhos com colírio para que vejas aí o 19 ele diz porque eu repreendo e castigo a todos quanto amo ser pois zeloso e arrependa eu te convido para colocar assim em pé no nome de Jesus Cristo prazer em ver meu amigo do nome de Jesus Cristo glória a Deus ele lembrou que de um amigo como nós temos o Chiquinho Francisco que é lindo que está lá em Pouso Alegre pra glória de Deus pastor prazer Deus abençoe o Jesus Cristo Deus abençoe é prazer tá o nome de Jesus fica um abraço meu minha família hoje minha filha estou fazendo 12 anos a Raila e ontem era meia noite quando eu fui orar por ela hoje né na primeira hora do dia a gente tem esse hábito meia noite a gente ora quando é aniversário de alguém e fica orado até meia noite meia noite a gente ora meu menino ficou orado até meia e falou pai agora é hora de orar pra Raila aniversário dela hoje é um minuto que ela está fazendo 12 anos não tá bom vamos orar agora aí ela ajoelhou pra orar eu falei Raila há 12 anos atrás quando papai levou sua mãe pra dar a luz lá no Santa Fé a sua mãe foi pra maternidade lá em cima e seu pai entrou no banheiro e ajoelhou dentro do banheiro há 12 anos atrás e eu coloquei a testa na tampa do vaso porque a mente quer fazer o parto da minha filha e eu não tinha o dinheiro pra poder pagar enquanto a doutora Alexandrina fazia o parto a cesárea eu estava orando lá no banheiro e eu falei com ela há 12 anos atrás enquanto eu orava no banheiro de Santa Fé a minha sogra bateu na porta e falou Joara é isso seu telefone não para de tocar e quando atendi o telefone pastor Cássio quem sabe ele vai ver essa mensagem vai lembrar disso pastor Cássio me liga e fala Joara eu estou indo para o Rio de Janeiro mas Deus me visitou aqui no meu escritório agora e mandou eu encontrar com você e eu fui ao encontro dele quando eu cheguei na Cristiano Machado na Silviano Brandão pastor Cássio estava no Atuc Suvinho ele abriu o vidro do carro e ele falou comigo assim eu estava no meu escritório e Deus mandou te entregar esse envelope ele abriu o vidro do carro pegou no porta-luvo o envelope e falou Deus cuida de você há 12 anos atrás no dia 28 de abril eu precisava pagar 8 mil reais 5 mil da médica e dos anestesistas mais 3 mil da clínica do apartamento o comandante eu falei o melhor sem ter dinheiro eu me lembro que quando abri o envelope tinha 9 mil reais e quando eu cheguei no Santa Fé que eu contei o dinheiro Deus falou comigo assim enquanto você prega a minha palavra eu cuido de você e da tua casa 12 anos andando debaixo uma nuvem esse 12 anos pra cá Deus fez muita coisa Deus fez muito milagre muito milagre eu me lembro que minha primeira viagem missionária foi pra cidade de Cocos eu não tinha como pagar passagem eu me lembro que eu recebia antes de perder o trabalho pelo Benji que era o banco do estado quem lembra do Benji eu me lembro que Deus me disse vai lá no banco do Benji na caixa no caixa do Benji na Olegário Maciel eu acho que com Tamóis ali perto do Olegário Maciel com Tamóis é Tamóis ali perto do do palácio perto do mercado central ali eu me lembro que rua São Paulo é olegário Maciel é olegário Maciel né olegário Maciel a São Paulo corta ela aquela que sobe e as fortes e a que corta é a é olegário Maciel é um cruzamento é olegário Maciel é olegário Maciel não olegário Maciel Curitiba com Tamóis no cruzamento ali eu me lembro que tinha um caixa ali de vidro lembra na esquina do Benji quem é servidor público sabe desse caixa e eu me lembro que eu cheguei naquele caixa eu entrei ali para poder tinha dois anos que eu não recebia por ali Deus me disse vai lá no banco pegar o dinheiro e eu fui lá e coloquei o cartão digitei a senha só que não tinha dinheiro e eu tinha que ir para Cocos pregar a palavra de Deus e eu me lembro que quando eu saí do caixa eu fechei a portinha de vidro uma mulher entrou quando a mulher entrou a célula estava caindo aí ela gritou ô ô ô meu filho você fez o saque e não pegou o dinheiro aí ela abriu a porta eu entrei de novo quando eu entrei o dinheiro caindo eu peguei o dinheiro e quando eu peguei o extrato saiu escrito assim ainda que os filhos de Israel sejam numerosos com a areia da praia o remanescente que será salvo eu tenho esse testemunho alguém já viu na internet eu peguei o ônibus fui pregar em Cocos quando eu desembarquei em Cocos na Bahia quando eu desci do ônibus o demônio manifestou na mulher e falou assim eu tenho ódio de você porque a passagem para você você vir para cá ele deu o demônio falou na boca da mulher eu tenho ódio de você porque até a passagem para você vir para cá ele deu eu falei deu e você vai sair agora em nome de Jesus ô glória e ele saiu e ele saiu e ela foi liberta entrou na igreja e para a glória de Deus até hoje ela é crente em nome de Jesus Cristo até hoje ela é crente em nome de Jesus Cristo e eu quero finalizar e eu quero finalizar minha oportunidade dizendo que Deus ele cuida e Deus corrige quem ele ama a maior prova do amor de Deus para conosco é o açoite da misericórdia que vem sobre os nossos lombos se Deus está nos corrigindo é porque ele ainda tem interesse em nós feche seus olhos eu quero ir lá com você em nome de Jesus Cristo antes de eu devolver a palavra para o pastor Caleb pastor Gesta das imensões um prazer muito grande aleluia pastor André das imensões pastor Valdivino das imensões cantor Rosemé das imensões evangelista Watson aqui atrás Narcísio Renato aleluia evangelista Daniel dos imensões e esse cooperador aqui é o evangelista cooperador Moisés aleluia Deus abençoe sua vida Deus abençoe os irmãos amém feche seus olhos quero orar com você e por você mas antes de fazer essa oração eu quero saber se tem alguém que quer voltar agora para Jesus se tem alguém mova-se do teu lugar e vem à frente nós vamos orar por você tem alguém que quer entregar sua vida para o Senhor que quer voltar agora para o Senhor Jesus Cristo se tem essa pessoa sai do teu lugar e vem à frente que eu vou orar com você e por você se tem alguém que quer consertar sua vida na presença do Senhor que estava distante e quer voltar agora para a casa de Deus quer fazer um conserto com Deus se tem essa pessoa eu te convido a sair do teu lugar se não tem que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo a toda a igreja eterno bendito e grande Deus eu te louvo por todas as coisas te adoro te exalto Pai em nome de Jesus Cristo lhe peço continue conosco nos dando graça dando força continue com esta igreja e com o teu servo Pai abrindo as portas prosperando nessa obra em nome de Jesus Cristo dá-lhes a vitória que eles necessitam em nome de Jesus Cristo opera dos altos céus Pai de forma miraculosa é a minha oração para a glória do teu nome Senhor Deus e debaixo da permissão do pastor dessa igreja Pai eu quero orar pela vida da minha filha apresentar tua serva nas tuas mãos agradecer por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido a ela que o Senhor possa guardá-la sustentá-la na tua presença em nome de Jesus Cristo aleluia e graças a Deus nos abençoe a sua vida amém